Fácil de usar, instantâneo e sem custos, o PIX caiu no gosto dos brasileiros e se tornou a principal forma de movimentar dinheiro e fazer pagamentos no país. E o ano de 2023 marcou o aumento tanto na quantidade de cadastros de chaves PIX, quanto no volume de transações. Foram mais de 15 trilhões de reais. Veja os detalhes na reportagem de Pablo Mundin. Na lanchonete do Carioca, em Brasília, tem café, sanduíche, pão de queijo. Uma variedade no cardápio e facilidades no pagamento por PIX. Todo mundo usa, tanto nós recebemos PIX, como a gente também paga alguns fornecedores em PIX também. Então é uma ferramenta que veio para facilitar o dia a dia da gente, até porque não precisa você ir em uma agência mais e efetuar um pagamento. No dia a dia, a ferramenta é uma das mais usadas pelos brasileiros. De janeiro a novembro de 2023, foram mais de 15 trilhões de reais movimentados no acumulado do ano. Um recorde. O número é quase três vezes os 5 trilhões de 2021 e 40% maior que os 11 trilhões de reais de 2022. A gente tinha noção de que ele tinha um potencial enorme, porque a gente tinha muitas lacunas nos meios de pagamento digitais dentro do Brasil. Mas a adoção do PIX pela população nos surpreendeu bastante. E os números falam por si, de fato a gente consegue hoje fazer um PIX para qualquer tipo de transação. Desde que foi criado em 2018, o PIX simplificou os pagamentos e transferências entre contas. Esse sistema digital de transferência de dinheiro é aceito em todas as instituições bancárias e financeiras do Brasil. E conta com mais de 143 milhões de pessoas físicas cadastradas. Segundo o último relatório de gestão do Banco Central, o PIX deve ganhar novas funcionalidades neste ano. Como o PIX automático, que permite agendamentos de débitos. E o PIX parcelado, que pode aposentar de vez os cartões de crédito. É algo que a gente vem estudando, vem acompanhando as alternativas de mercado. É algo que a gente vê de forma muito positiva como uma alternativa direta para o parcelado logista no cartão de crédito. O que é alvo atualmente de um debate intenso sobre a taxa de juros do rotativo, parcelado sem juros. E a gente vê o PIX parcelado como uma alternativa ao uso do cartão de crédito, em que as taxas de juros vão ser muito mais claras para os clientes. A taxa de juros vai poder corresponder ao perfil de risco de cada cliente, que é algo que não existe hoje no cartão de crédito. Em que o bom pagador e o mal pagador pagam a mesma taxa de juros. Então a gente está começando a desenhar esse modelo. Não temos data ainda para lançamento, mas é algo que está na nossa agenda evolutiva e que em breve também vai ser disponibilizado para a população.